Você tá criando um espetáculo, sabe? Existe esse lance de publicidade demais. Não sei, achei que seu encontro da noite passada foi meio demais. Não foi isso que você pediu? Eu me exibindo com a Ashley? Até certo ponto, eu só não quero que o público enjoe do casal perfeito que termina, mas ainda consegue ser o casal perfeito. Enquanto isso não acontece, por que se importa se a gente jantar junto? Tá... porque eu sou sua editora e é o meu trabalho me importar. Além disso, eu ouvi dizer algo como se tivesse cometido um erro, então como é que é? Vocês vão tentar de novo? Não que eu me importe. Eu não sei. O que é melhor pra venda do livro? De novo, foi ideia sua. Então, você acha que cometeu um erro... Eu não achei que você ia ficar tão feliz em fazer isso, considerando que a personagem nem era baseada na Ashley. Né? Então, talvez o final não fosse o que eu achei que era. Desculpa, mas contei minha história do jeito que precisava contar, Fela. E de um jeito que me permitisse seguir em frente. Leon, por que queria que eu lêsse o livro? Ué, eu não sei. Achei que você teria uma reação diferente. Eu e a Ashley veremos você no baile. Eu conheço você? Liam? Ha, ha, ha. Liam. Tá, quem é você? Esse vestido tá incrível. Destaca suas qualidades. Ah, meu Deus! Qual é o seu problema? Isso é tão nojento, você é meu irmão. Irmãos não podem dançar juntos. Não, não podem. Eu li o livro do Lin. Tudo que eu posso dizer é que eu espero ter a chance de achar alguém que sinta o mesmo por mim. Devia começar com o não aparentado. Acha mesmo isso sobre o livro? Eu acho que aquele cara te adora. Ninguém escreve daquele jeito sem estar apaixonado. Por que tá falando isso? O que você quer? Não! Eu imaginei pela dança do rei e da rainha do baile que você e o Lin não tiveram exatamente uma revelação. Não, mas tivemos uma briga. Ah, então agora se tornou uma casamenteira, tá de parabéns. Eu te falei que existem vários motivos, porque isso não é tão simples. Tem fatores atenuantes. Olha, posso não saber o que significa atenuante, mas sei o que é simples. Sei que precisa de dois pra dançar tango e não sei porque espera que o Lin seja honesto com você quando você não é honesta com ele. Do que você tá falando? Pra alguém que odeia máscaras. Você é quem mais usa máscaras aqui. Presta atenção, você não deixa de jeito nenhum que ninguém veja a verdadeira Phelan. Falei. Peraí, tá brava comigo? Com licença, preciso me intrometer aqui. Como é que? Bom, o nosso trabalho juntos está completo. Vai aproveitar o resto da festa. Obrigada. Tudo bem. Não, não falhe. Eu já pensei em várias razões por que nós não deveríamos ficar juntos. Mas a verdade é que eu tinha medo de ter meu coração partido e eu tentei te dizer isso mais cedo. Escuta, eu estou falando. Nós tivemos um casamento falso, um divórcio falso, um relacionamento falso e eu só sinto que eu estou apaixonada por você, Lin. Tá, agora pode falar. Ok, ótimo. Eu estava fazendo a mesma coisa. Estava me protegendo. E a verdade é que eu comecei a escrever o livro para superar você. Mas acabou sendo a melhor forma de eu dizer o que eu sinto. Eu estou apaixonado por você. E eu já estou. Faz um tempo. Que ótimo.